Falar agora de um assunto importante envolvendo a creche até na velha que foi alvo de atentado recentemente aqui em Blumenau. Aquele abaixo assinado de Blumenau com 15 mil assinaturas pedindo endurecimento da lei penal para crimes graves. Como foi o atentado no Cantinho Bom Pastor lá na Caçadores já está nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, lá em Brasília. A gente vai conversar ao vivo agora com o deputado federal Jorge Guetem do PL. Ele está aqui conosco via internet porque foi o deputado federal Guetem que entregou nas mãos do Lira ontem esse abaixo assinado. O que diz aí esse abaixo assinado, esse documento, o que pode ocorrer agora com essa movimentação aí, deputado? Bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Onde, até por sugestão do presidente Lira, porque naquele dia da visita do Bruno, da Jennifer e da Lidiane e do prefeito Mário, o Almir, vereadores, né? Não foi possível, agenda cheia, não foi possível então entregarmos o abaixo assinado. E ontem, então, eu entreguei para o presidente Lira, ele muito sensibilizado, ele é pai também, mas mesmo quem não é pai se sensibilizou muito com a tragédia, né? Então, em respeito aos pais que fizeram esse escurso enorme para estar aqui, é uma jornada longa, não. É de todo o Congresso aqui, né? De todos os parlamentares catarinenses. Hoje de manhã ainda eu falava com a deputada Carol sobre isso, ela está muito preocupada também, porque nós queremos, né? Em respeito pela memória dos Bernardos, da Larissa e do Enzo, nós queremos continuar essa jornada. É uma jornada longa e jornada, a gente sabe que são vários passos. E nós, sempre, imprensavelmente, nós vamos dar os passos necessários para mudar, fazer mudanças significativas aqui na legislação penal. Não só isso também, o abaixo-assinado pede isso, tem vários projetos de lei aqui já no Congresso, tanto no Senado como na Câmara, mas a gente está discutindo com o Fórum Parlamentar de unificar tudo isso e, quem sabe, né? Criarmos um grupo de trabalho para ser mais célebre, né? Mais célebre com uma nova legislação nesse sentido. Envolvendo também os órgãos existentes, Rodrigo. É, é CRAS, CREAS, CAPSE, Conselho Tutelar, Agente de Saúde. É, temos que também trazer para discussão, para o debate. Os pais trouxeram muito essa sugestão, o prefeito Mário também. A nossa sociedade está um tanto quanto doente mentalmente e a gente tem que tratar a causa desses problemas para nós não só mitigar, mas, quem sabe, nunca mais termos tragédias como essa. Então, isso é uma promessa que nós, parlamentares, fizemos. E aqui eu destaco também a deputada Ana Paula, o deputado Ismael, que tiveram presente a dona Ana Paula Lima, nas reuniões, os nossos senadores, nas reuniões com os pais aqui, com o prefeito Mário e o Almir, né? É uma promessa nossa nós não descansar, nós trabalharmos arduamente em respeito e em memória. Em memória às vítimas, não aquelas que também foram atingidas. E a todos os pais de Brumenau, nós vamos continuar incansavelmente trabalhando para que aconteça, né? Para que aconteça uma nova legislação e tragédia como essa nós evitamos. O principal é a punição, né? Que é o que a sociedade tem cobrado, uma maior punição, né? Tem alguma, só para a gente fechar aqui, deputado, tem alguma reunião já marcada desse grupo de trabalho, né? Isso deve envolver outros parlamentares aí de outros estados, inclusive, porque a gente sabe que tem que passar pelo Congresso. É deputados, senadores e é o que a comunidade aqui da região e acho que todo o Brasil tem cobrado, né? Uma legislação mais dura, não protegendo o bandido e sim a vítima, né? Para que a coisa mude no Brasil. Tem alguma data prevista para acontecer essa reunião desse grupo de trabalho, deputado? Esse grupo de trabalho não existe ainda, mas nós, como fórum parlamentar, nós vamos fazer reunião semana que vem, provavelmente. Hoje à tarde ainda eu vou conversar com a deputada Carol, né? Nós devemos fazer reunião semana que vem para nós, quem sabe, já montarmos logo esse grupo de trabalho. Isso envolve também a imprensa, Rodrigo, porque a imprensa prestou um grande serviço tratando as vítimas e não o monstro, né? Então, nós temos exemplos aqui do Congresso. Quando aconteceu a tragédia da Boate Kiss, muita legislação foi criada aqui evitando novas tragédias. E esperamos, vamos trabalhar muito para que nós criamos leis aqui mais severas. Não só isso, são vários projetos de lei que tem aqui, várias sugestões. O abaixo-assinado é muito claro quanto a isso também. A sociedade de Brumenau já deu a sua contribuição. Os pais estão dispostos a continuar contribuindo e isso ajuda muito. Então, meu muito obrigado aos pais que vieram aqui, ao Bruno, Jennifer, Lidiane, ao prefeito Mário, que se dispuseram a vir aqui, porque isso ajuda a sensibilizar e ajuda a nós ser mais céleri aqui. Não falta boa vontade, mas a participação deles motiva e incentiva, impulsiona mais ainda para nós ser céleri nessas mudanças da legislação. Sem dúvida que uma das sugestões é uma pena mais séria para esse monstro não estar mais na sociedade. Mas temos que entender também que já não era para ele estar na sociedade. Ele já tinha dado indicadores suficientes que ele não tinha condições, não estava apto para viver na sociedade. Ele já tinha dado motivo suficiente para estar preso, enjaulado. E continuou solto e precisou fazer uma tragédia dessa para estar preso e a legislação atual, daqui 20, 30 anos, ele está na rua de novo. Nós temos que mudar isso e vamos mudar. Conte conosco, a comunidade de Brumenau e de toda Santa Catarina e do Brasil pode contar conosco, nós vamos trabalhar arduamente, sem holofote, sem holofote, mas com resultado. Sem brigas, sem ideologias, nós buscar um resultado efetivo para evitar novas tragédias. É importante a união dos parlamentares catarinenses, direto de Brasília, o deputado federal Jorge Guetem com a gente aqui no BG. Um abraço, deputado.